Um acordo firmado entre o PlanServe e a Desembaía garante a abertura de linhas de crédito para clínicas e hospitais baianos credenciados ao plano. A decisão beneficia a iniciativa privada e os pacientes das unidades de saúde. Vamos ampliar esses leitos, vamos aumentar a capacidade humana de recursos humanos para poder dar à população aquele atendimento que ela sempre mereceu. No esforço integrado junto com a equipe do PlanServe, da Saeb, atendendo a solicitação do segmento organizado através do governador do estado da Bahia, nós conseguimos desenvolver a linha e acreditamos que será muito importante para dar mais esse apoio. A estimativa é de que mais de 1.300 hospitais e clínicas particulares da Bahia acessem o financiamento. Os recebíveis do PlanServe, até 30% do que o PlanServe costuma transferir para cada unidade hospitalar, vão servir como garantia a empréstimos, a financiamentos que o setor vai buscar junto ao Desembaía. Isso significaria um aumento de serviços para o estado da Bahia e claro que isso vai se reverter também para o servidor público em melhores condições de atendimento. Depois de um ano de debate com eles, conseguimos encontrar um caminho onde o Desembaía, via Fundese, consegue dar uma linha de financiamento seguramente mais acessível, um pouco mais barata do que o mercado, em contrapartida eles oferecem as garantias dos recebíveis do PlanServe, ou seja, crédito que eles tenham junto ao PlanServe por serviço prestado. Estamos trabalhando bem no Desembaía, fazendo linhas que ajudam os setores fundamentais e bem no PlanServe, que conseguiu ter uma marcha que paga certo, que paga corretamente e que, portanto, dê mais conforto às clínicas que nos servem.